Era 9 horas da noite quando chegou a ocorrência. Os pais desesperados porque o filho recém-nascido havia se engasgado. Ocorrências assim são frequentes, mas causam muito medo aos pais. Principalmente até o primeiro ano de vida, engasgos podem acontecer a qualquer momento. Há uma marco à própria saliva ou nos primeiros meses de adaptação com outros líquidos. Todas essas situações podem gerar engasgos. E mesmo que é difícil, é importante manter a calma. Há também o engasgo total, o que requer um maior cuidado e pedido de socorro. Como foi o caso que ocorreu com o bebê que estava na Rua dos Buritis, no bairro CDI. A guarnição da polícia estava fazendo rondas, quando de repente se deparou com o pedido de socorro dos pais. Foi aí que se deslocaram até a casa. A mãe da criança trouxe ela até o hospital regional para consulta e acompanhamento e está tudo bem. A guarnição estava composta pelo cabo Valdean, soldado Fregson e soldado Cavalcante da Força Tática. A gente copiou pela central do Rádio 190 de que teria uma criança engasgada no bairro CDI. E a ocorrência foi passada por outra viatura. Mas tendo em vista que nos encontrávamos mais próximo do local, nós fizemos o deslocamento. E cerca de três a quatro minutos chegamos e conseguimos localizar bem rápido o endereço. Os familiares estavam na porta da casa, estavam nervosos, juntamente com os vizinhos e nós fizemos o procedimento para poder desengasgar a criança. De imediato, cerca de três segundos, a criança deu o choro e foi o que nos tranquilizou. Após o choro da criança, nós fizemos o deslocamento para o SAMU. Lá no SAMU tinha um médico de plantão que atestou que a criança estava bem. A Polícia Militar também é preparada para atender primeiros socorros. E como essa ocorrência, salvaram a vida de um bebê. Felicidade em dizer que a Polícia Militar é preparada. Quero aqui parabenizar a equipe que de pronto atendeu essa ocorrência e salvou a vida da criança. Com certeza, eu tenho certeza que essa família está muito grata por esse atendimento técnico que a Polícia fez. E com isso, após o atendimento, ainda foi levada a criança para o SAMU e foi realmente constatado que tinha retornado à normalidade da respiração da criança. Então, graças a Deus, mais um serviço em prol da comunidade e, acima de tudo, salvando vidas. Seguir dicas e orientações de profissionais é sempre muito importante. E em casos mais graves, pode salvar a vida da criança. Nessa situação, tudo ocorreu bem.